Fala Galizada, 2HQ, estou aqui de volta com a série The Witcher 3, na sua versão 4.02 tivemos uma nova atualização, eu sinceramente nem vi que o game tinha sido atualizado, mas a princípio teve mais algumas melhorias e correção de bugs que particularmente a gente não tem encontrado aqui durante o game play, então não notei um bug significativo além de alguns delays de textura, fora isso o game está rodando super bem aqui. Lembrando que eu não estou jogando na configuração máxima e sim na qualidade, eu acho que dá para dizer com média, porque eu baixei bastante para que a gravação fique bem estável, a gente tem um bom game play mesmo. Lembrando que o objetivo da série é desbloquear 4 conquistas que eu não fiz durante a minha primeira jogatina, então o meu foco é justamente nessas conquistas, sendo que uma delas é finalizar o jogo na marcha, na dificuldade marcha da morte, que é a mais difícil do jogo, então vamos lá, vamos para o game play. Enquanto procurava pela bruxa com quem Ciri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Mads. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com o esconderijo onde Ciri devia estar escondida, o bruxo partiu para o esconderijo com Keira atrás. Ciri jamais alcançou o elfo mago, mas a caçada selvagem sim, o secto fantasma agora estava um passo à frente de Geralt, ou era o que parecia. Geralt sentiu que estava tudo perdido, até que Keira deu uma nova pista, ou melhor, uma ótima pista, às moeiras do pântano retorcido. No último episódio a gente fez alguns duelos de Gwent, e concluímos uma quest secundária do Advin, se não me engano. E agora a gente está aqui novamente na Fortaleza do Barão, justamente para concluir a quest do Barão, Assuntos de Família, que a gente deixou de lado, acho que a gente fez ela há mais de dez episódios atrás, mas decidi retomá-la aqui, então vou direto falar com o Barão. Bruxo, uma palavrinha, por favor. O que é? Naquela noite, quando o Barão ordenou que todos trancassem suas portas e ficassem dentro de casa, o que você e o Barão fizeram? Melhor perguntar isso para o Barão. Falando nisso, você sabe onde ele está? No jardim. Ele anda passando bastante tempo sentado lá. Bêbado? Não. Ele não bebe, não come, só fica sentado. Esqueceu a cara ontem de noite também. Então, cara, bem curioso. Cadê o... Tá aqui. Vou pegar a carta primeiro. Carta de amor. Bom, não vou ler tudo aqui, mas, enfim, é uma carta da esposa do Barão para ele enquanto ele estava em batalha. Primeiro mapa, segundo mapa, ok. Eu peguei no episódio de anteriores. Opa, liberou mais uma question. Bom, vamos falar com o Barão aqui, direto. E aí está você. Estás vendo a malva ali? As pétalas violetas? Trouxe as plantas de Nazair para cá. Ana havia lido uma história. Insistiu em tê-las. Passava horas cuidando delas, rodando, aparando. Ela estava tão contente com aquilo. E aquelas, as cheias de frufru, são chamadas de pássaros do paraíso em Zerricânia. Mas a Tamara chamava de dragões do paraíso. Elas adoravam. E que desgraça. Nunca saberei quais florações iriam agradar mais à terra. Embora seja bom saber que seu espírito esteja livre. Sua perda deve ser sofrida. Muito. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Não. Não agora. Não mais. Era tarde demais. Isso ficou claro. Eu devia ter agido antes. Tirado elas desta maldita velha, hein? Nesse buraco, nesse brejo rançoso, nada poderia dar certo aqui. Tenho algumas informações sobre sua família. Descobriste alguma coisa? Vamos entrar. Está um pouco frio aqui fora. Alguma notícia pra mim? Sua filha está em Oxenfort. Mas que raios? Ela está bem? Com saúde? Segura? Por que você não a trouxe de volta? Eu nunca disse que faria isso. Como sabes que ela está segura? Conseguiste ao menos vê-la? Não. Mas conversei com um homem que a ajudou a escapar e depois a abrigou. Tamara está sã e salva. Pelo que pude entender, ela não quer vê-lo de novo. E não tem intenção nenhuma de voltar. Não hei de confiar em um tolo da plebe. Não hei de confiar em quem a tiver ajudado. Preciso me assegurar de que ela está segura. Vá até ela. Precisa te certificar de que ela esteja segura. Veja com teus próprios olhos. Não acreditarei em mais ninguém. Ah, caramba. Ele basicamente está me obrigando a fazer os objetivos secundários. Bom, se eu me negar, vamos ver o que acontece. Lembrando que eu só não fiz o objetivo secundário porque a cidade estava fechada, né? A minha ideia era justamente ir até Austin Forte, porém eu fui barrado porque a cidade estava fechada. Agora eu não lembro se é por causa da guerra ou se é por causa de uma doença. Agora eu me esqueci completamente. E aí, o que eu faço? Fiz minha parte. Você tem dezenas de homens. Deve ter alguém que você possa enviar. Te recusas a ir? Aham. Vá se fuder! Ah, cara. Ainda assim, se algum dia passares na área, mesmo que por acaso, leve isto e só certifica-te que ela esteja bem. O que é isso? Uma carta de salvo conduto. Desde que os redanianos tomaram controle do Delta de Pontar, Ficou quase impossível chegar a Novigrad sem uma dessas. Muito bem, deveria ter encontrado as duas. Yana, descobriu algo? Nada ainda, mas estou no rastro dela. Bem, o que está esperando? Você me contar sobre Ciri. Como combinamos? Hum, certo. Uma promessa, uma vez feita. Quando Ciri estava se recuperando, a levamos para caçar. Achamos que um pouco de galope fosse aquecer seus membros que estavam enriquecidos devido a tanto repouso. É, tu viu, né? Mesmo eu me negando, ele vai deixar em aberto a possibilidade de encontrar fernando. Para casar um jabalí daquele tamanho? Ora, digno de um dos banquetes do rei Fonteste, se ele ainda estivesse entre os vivos. Ciri! Vem! Na minha opinião, o lombo inteiro deveria ser teu. É, você foi bem, garota. Nada mal, nada mal mesmo. Mas quem caça jabalís com uma espada? Não tinha nenhum arco ao meu alcance, nenhuma lança. Minha espada era tudo o que eu tinha. Bom, você abrandiu com destreza. Onde foi que você aprendeu aquilo, hein? Em Caer morre. É, tem uma escola de bruxos lá. Mas eles só aceitam garotos, pelo que me lembro. Abriram uma exceção para mim. Certo. Quer dizer que você é um bruxo, só que mulher. Não exatamente. Sabe as mutações? Nunca passei por elas. Só que sei todo o resto. Aprendi dos bruxos de lá. Você sabe muito sobre poções? Nem tanto. Só um pouco. Porque sabe, às vezes sinto umas pontadas aqui atrás. Calha a boca, Ygrin. Ninguém quer saber sobre o seu traseiro. Uma mulher que sabe usar a espada, conheci uma. Só que nunca vi uma dama montar direito em nada além de uma pica. Ficam todas desequilibradas a cavalo. O que não é de se estranhar, já que elas montam a porra do cavalo de lado. Talvez você queira fazer uma aposta. Você acha que consegue cavalgar mais rápido que eu? Claro. Qual é a aposta? A água preta. Aquela do estábulo. Ah. Só isso não será o bastante. Nossa, mas que cara triste é essa? Covarde demais para apostar uma corrida com uma mulher? O cavalo é meu. Para mim, apostar corrida contra o barão seria uma honra. Isso seria uma atração e tanto. Ah, sim seria. Combinado. Porém, se eu vencer, fico com a tua espada. Combinado. Eu não beberia mais nada hoje à noite. É melhor estares atentos amanhã. Começamos ao raiar do sol. O que é isso? Amanheceu. Pronto? Como nunca. Ganha o primeiro que chegar à torre. Montem seus cavalos! Vamos, Siri! Não nos faça passar vergonha! Vamos! Andem! Mostrem a ela como se faz! Não desista, garota! Corram! Corram! Vamos lá, garota! Ah, o vigore já tá acabando já. E agora? E agora? Ué! Não desista, garota! Não desista, garota! Foi bem rápido! Mereces o melhor cavalo! A égua é tua! Obrigada! O quê? Outra chance de ganhar! Ela gritou que nem uma louca. De repente, todo mundo tinha esquecido a aposta. Todos os homens correram para salvar a pele, mesmo se fosse para quebrar o pescoço. E? Eles conseguiram? Alguns, sim. Outros não tiveram tanta sorte. Mas o que aconteceu depois, tenho que admitir, bruxo. Já vi muita coisa na vida, mas nada parecido com isso. Oh, não. Conheço essa cara. Tu aprendes rápido. Quando encontrares minha esposa, saberás o resto. Estou cuidando disso. Está fazendo um progresso de merda. Elas se separaram. Não tinha considerado essa possibilidade antes. Mas não se preocupe. Também vou encontrar a Ana. O que aconteceu depois? O que aconteceu? Não tinha esquecido. Eu não tinha certeza. O que aconteceu? O que aconteceu? dele com a Ciri, mas tipo, totalmente inútil o que ele contou até agora, sabe, então muito, muito sacana da parte do barão, assim, pô Geralt quer saber onde está a Ciri ele não quer saber se ela matou um grifo ou não se ela apostou corrida ou não enfim eu acho que não era um grifo, né eu acho que é uma outra criatura, mas enfim, tipo até agora o barão não deu informações importantes com Geralt, né e fica obrigando ele a fazer a fazer enfim missões pra ele e é claramente um recurso narrativo pra alongar a história enfim ao menos a história é boa então bom, eu vou fazer esses diálogos com ele só pra registrar pode imaginar por que você fez um acordo com o povo de Nilfgaard o que eu podia fazer? rebelar-me contra eles e morrer como um herói? foda-se a morte de um herói! foda-se a morte! prefere viver como um traidor? não vai demorar muito pra ninguém lembrar disso temeria não existe mais não sobrou nada pra se trair a guarnição local de Nilfgaard não parece tão forte assim e daí? mesmo que eu fosse atacar cortá-los em pedaços outros viriam em breve os cavaleiros negros vão inundar essa terra tomar o controle e não vai demorar tão certo como todos nós temos um cu eles irão como você veio parar aqui? só por curiosidade não é segredo eu era um soldado temeriano minha unidade foi esmagada no começo da guerra logo depois perdemos esperanças de reagrupar de repelir o inimigo os que sobraram vagaram para o norte outros desertores ou meramente homens quebrados se juntaram a nós éramos uma bola de neve descendo uma ladeira quando chegamos ao poleiro do corvo eu já comandava uma força considerável só marcharam para dentro da fortaleza e ficaram à vontade com Nilfgaard avançando o lorde local havia fugido abandonando o poleiro assim que a guerra terminar e o Nilfgaard vencer os cavaleiros negros vão me dar um título toda conversa sobre um alto declarado barão vai terminar só obtei alguma coisa sobre bruxas em Velen eu não presto atenção às fofocas dos camponeses o povo comum vê bruxas bruxaria, demônios e sabe-se lá mais que porra pra todo lado que viram até mais bom senhoras da floresta por que não continuo com a quest do barão deixa eu ver vamos dar uma olhada nas quests aqui bom basicamente temos seis missões principais aqui porque ele não manteve ativo assuntos de família ó ele continua com o encontro de Tamara na filha do barão na filha do barão em Oxford bom essa aqui basicamente é a quest principal onde a gente quer encontrar a Ciri que a gente ainda está tentando descobrir o paradelo dela em Velen então essas duas quests aqui na realidade são para poder concluir esse objetivo aqui tá nova grade e aqui é a DLC né a expansão bom eu vou conseguir então na verdade devia ter feito isso antes tá eu acabei cometendo um erro aí no jogo não é exatamente um erro mas tipo um erro de narrativa né porque agora ficou quebrado eu fiz assuntos de família 10 sei lá 10 episódios atrás agora eu estou retomando então meio que quebrou a narrativa mas isso é normal para o estilo do jogo de The Witcher né que é aquele jogo imersivo que tu acaba se perdendo inclusive eu botei isso na minha análise né tantos objetivos que tu acaba se perdendo então muitas vezes a quest principal fica de lado justamente porque tu acaba explorando fazendo outras quests mas enfim eu vou focar aqui pelo diálogo que tivemos ali com o barão ele nos deu um salvo com o buto para entrar na cidade então eu acho que eu vou lá falar com a Tamara para a gente poder cumprir o objetivo e depois eu vou investigar a localização da esposa do barão um detalhe importante mesmo eu me negando aí a Oxford o objetivo se manteve ativo ele deveria concluir né porque bom eu me neguei aí lá mas enfim é mais um detalhe narrativo também né tipo ah mesmo se negando o objetivo ainda vai permanecer ali para a gente poder caso tu muito de ideia fazer eu preferiria que ah já que tu se negou foi tua palavra final então ah a narrativa seguiria mesmo assim mas enfim mais uma vez divagando vamos seguir inclusive eu acho que eu vou conseguir a gente mais nada eu vou no baú ali para deixar alguns itens então Ciri esteve aqui a obscuridade natural das maldições por Lidia van Bredevort onde Ciri conseguiu isso uma dedicatória ao barão e sua mulher parece que tinham amigos importantes em Vizima um peão o brinquedo de Gretka eu não tinha entrado aqui antes Ciri deve tê-las usado parece que ela partiu com pressa olha só a quantidade de itens que eu tenho guardado no baú isso aqui são todas espadas de armaduras que eu fui guardando na minha primeira jogatina tem até uma espada comum aqui que eu acabei guardando sabe-se lá por quê eu não tinha guardado aqui a grama essa eu vou guardar essas a minha armadura de novo eu não estou usando ela mais e eu gosto de manter as minhas armaduras ficou bem claro aqui eu tenho várias espadas únicas aqui que eu fui pegando ao longo da lógico que agora elas estão todas com nível baixo porque enfim a gente já está no nível 60 então nenhuma delas é útil é mais por colecionismo mesmo então deixa eu ver aqui o que eu posso guardar essas espadas aqui eu já não tenho não né vou guardar elas também estou vendo Caroline será que eu tenho essa espada aqui também ó Caroline eu já tinha ela deixa eu ver se está no mesmo nível ó peguei uma bem mais forte né a mesma espada só que mais forte provavelmente essa aqui eu também tenho eu já tinha ela eu não lembro dessa armadura aqui eu não lembro dessa armadura aqui Motsuna Botas Tessan Motsuna será que eu tenho ela aqui? armaduras eu não guardei tantas bom vou guardar elas aqui depois eu vejo se eu vou conseguir ela o set completo bom acabei colocando aqui algumas espadas que vão ficar dobradas aqui eu vou tentar ver o nível menor puna das cinzas puna das cinzas vou pegar e vou vender as que eu já tenho pronto se você minuttha colocou 2 5 1 ano ano 4 2 É, pelo visto eram só duas mesmo. Eu vou, deixa eu fazer um teste aqui, para ver se ela organizou. É, eu vou organizar depois que eu saio dele, fica mais fácil de me identificar. É, eu acho que era só aquelas duas mesmo. Aqui a espada de prata felina, obra-prima. Essas aqui são as quests secundárias que a gente vai fazendo para obter os sets completos dos bruxos. Mestre Brucio tem um cemitério élfico nas cavernas próximas de Centrobosque. Ok. Esse cara está há dias apanhando ali. Bom, eu decidi usar aqui alguns Glyphos que dificilmente, principalmente porque eu não vou manter essa armadura. Eu quero liberar essa aqui, assim que possível eu quero usá-la, então daqui a pouco já nível 2. Mas, de qualquer forma, eu quero ter alguns bônus na armadura. Então eu vou usar esses aqui mesmo, mesmo que seja só para melhorar um pouco. Espero não me arrepender disso. Eu vou colocar os principais que eu uso, né? Ah, eu acho que eu não vou gastar esse aqui de 5%. Esse eu vou deixar para usar na armadura definitiva. E provavelmente nem vai ser essa ainda. Provavelmente eu vou pegar uma armadura melhor ainda. E agora? Quem quer saber, eu vou botar esse aqui e... Mais um. Menor. Olha, 10% de intensidade. Esse aqui com certeza eu vou guardar. Foi esse, já era. Só para dar uma melhorada pelo menos nos status. Você, não é uma ideia. Ele é feito. Vamos lá. Vai. Um. 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 Ontem ele trouxe um balde de caixas para casa, a gente se viu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Alquimia. Deixa eu ver se eu consigo fazer algum... Criação de itens, na realidade eu preciso ir. Apenas ferreiros podem forjar armaduras. Tem algumas armaduras interessantes aqui para fazer, mas provavelmente nenhuma delas é melhor do que a que eu já estou usando. Espadas, manoplas... Eu não consigo criar nada aqui basicamente. Componentes de fabricação. Também, só ferreiros. É, ele só mostra aqui para a gente poder ver o que a gente quer fazer. Eu consigo produzir lifos e runas? Não lembro disso. Caramba. Tintas, álcool, óleos. Itens de emissão, elegires. É, não consigo. É, não consigo. Olha, eu lembro que eu produzia... Runas... Eu estou equivocado. Eu acho que estou equivocado, mas enfim. Alquimia é inventário. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Tá, eu queria ver se eu consigo liberar esse último slot aqui. Preciso de mutagenico vermelho e mutagenico azul. Aqui também. 7 pontos. É, eu já consigo liberar mais um aqui. Então, deixa eu... Vamos fazer aqui os mutagenicos. Se eu conseguir, né? O vermelho eu já não vou conseguir. Caramba, não tenho nada para produzir. Não tenho nada para produzir. Tiro... Não, né? O vermelho eu já não tenho nada. Ou seja, assim, vai ter um de novo produto que eu vou conseguir. Muito bem. Eu estou com vocês. Eu vou fazer já. Se eu conseguir. Eu não tenho nada. Muita é por cima, mas. Vamos lá. O mutagênico azul eu nunca mais tenho. Não era para eu também poder fazer mutagênico vermelho? Eu não tenho mutagênico menor vermelho. Ok. Acho que agora... O personagem... Ainda falta... É, falta o vermelho. Produziu o azul, mas ainda falta o vermelho. Ok. Ok. Vou ficar devendo aqui. Na verdade acabei perdendo tempo, mas tudo bem. Então vamos nos teleportar lá para Oxenford. Apesar de eu ter dito não, como o objetivo ainda está marcado, eu vou lá falar com a... Ver a filha do barão, né? Tá aqui, Oxenford. Não tem... Ah, tem. O mais próximo é aqui. E essa quest é bem longa, né? Assuntos de família. Achei que a gente ia conseguir finalizar ela só no diálogo com o barão, mas não. Ainda tem uma longa jornada, hein? Porque eu vou ter que encontrar a... A esposa dele de qualquer forma. Eu não sei que eu deveria chamar o carqueado, mas já estamos quase aqui. Chegamos. Eu vou encerrando o episódio por aqui. Já me alonguei demais. Perdi bastante tempo ali organizando o inventário. Então vou finalizando por aqui. E no próximo episódio a gente vai entrar aqui na cidade Oxenford. e encontrar a filha do barão sanguinário então é isso aí gurizada, espero que tenham gostado comentem, amalim, até o próximo vídeo, valeu amalim